Terminou hoje em Brasília um seminário internacional sobre acesso à informação pública promovido pela Controladoria Geral da União em parceria com a Unesco. Durante dois dias foram debatidas questões relacionadas ao direito à informação e aos desafios para implantar os sistemas. O repórter Paulo La Salve ao vivo tem os detalhes do seminário. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Neste encontro internacional, o Brasil trocou experiências com representantes do México, Chile, Inglaterra, Estados Unidos e África do Sul. Quem dá mais detalhes sobre como foi o encerramento do encontro é Vânia Vieira, diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União. Boa noite, diretora. Boa noite. Como que foi a troca de experiências do Brasil com estes outros países no encontro? Olha, foi uma oportunidade ímpar. Nós podemos aprender com estes países como implementar um sistema de acesso à informação e podemos também apresentar o que o Brasil já vem fazendo para se preparar para a implementação deste sistema. Tudo o que o Brasil já fez em termos de transparência ativa, na divulgação de informações, nós também podemos mostrar para estes outros países. Agora, você me falou agora há pouco que o Brasil tirou duas grandes conclusões do encontro. Quais são elas? Sem dúvida. Não é fácil implementar um sistema de acesso à informação, temos vários desafios pela frente, teremos que implementar uma estrutura, fazer esse sistema efetivamente funcionar, toda a parte organizacional mesmo, organização de procedimentos, mas talvez o maior desafio esteja na parte da conscientização e capacitação de servidores. Nós precisaremos, então, engajar o funcionalismo para a aplicação dessa nova lei. E essa conscientização do servidor passa por uma mudança cultural, uma mudança de postura? Exatamente. É essa mudança cultural que nós precisaremos fazer para que, a partir da aprovação da lei, o cidadão possa bater na porta da administração pública e a administração, o servidor, sem perguntar por que o cidadão quer essa informação que é pública e sem perguntar o que ele vai fazer com ela, a administração possa, então, entregar no prazo previsto na lei a informação desejada. É essa mudança cultural a mais fundamental que precisará ser feita. Esses modelos que foram discutidos dos outros países, chamou algum bastante atenção do Brasil, mesmo o Brasil tendo as suas peculiaridades? Olha, talvez a experiência mexicana seja a mais exemplar, até porque pela semelhança do país com o nosso. Então, o México está muito avançado, implementou o sistema já há bastante tempo e ele hoje realmente é uma referência para o Brasil. Muito obrigado pela entrevista.